Você é o meu mar de canutinho Atravessa o palanço de jardins Um descanso no local Em erupção Pra sumar saltos e roda o seu coração O fomino de manhã não sou meu coração Menina linda, não me cansa em noção Parei na tua, te quero toda pra mim Com o seu olhar E o teu carizinho me pegaram bem de sempre Tá morando no lado esquerdo do peito Não quero nem saber Fiquei neguinho de ano em você Se tá fechada na ponta do seu coração Faço de tudo, só tô em imaginação Vem no vocal, vem! Eu pago pra ver Tente entender Como você Você é o meu mar de canutinho Eu atravesso o palanço de jardins Um descanso no local Em erupção Faço um assalto e roda o seu coração Você é o meu mar de canutinho Eu atravesso o palanço de jardins Eu faço um descanso e roda o seu coração Faço um assalto e roda o seu coração Vai, DJ Antônio Pedra Vai, DJ! Bora, Pedra! Bora, Pedra! DJ! Bora, roça e unhas! Bora, Zeca! Vai, Cleitinha! Tem um olho na roda Isso é bom, né?